Música Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e apesar de eu ser uma mini pessoa de só 1,55m, eu adoro fazer coisas nas versões gigantes delas E hoje eu vou fazer o que? Um hambúrguer de forno tamanho família pra você compartilhar com todo mundo E quer saber mais? Também vai ter bastante queijo porque é isso que a gente gosta, então bora fazer? Música E pra começar a gente vai fazer o que? O nosso hambúrguer, eu vou fazer um hambúrguer de carne caseira Mas você pode fazer do sabor que quiser, inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Com outras opções aí, hambúrguer de frango, hambúrguer vegetariano, pra você se divertir por aí E a gente vai começar colocando na tigela a carne moída, o alho picado, a cebola bem picadinha Um pouco de azeite, vai temperar com cominho, pimenta caiena, um pouco de sal, cheiro verde picado E pra dar liga eu vou colocar farinha de aveia Eu gosto da farinha de aveia porque ela é mais nutritiva, mas você pode usar qualquer farinha, tá? A gente só precisa adicionar alguma farinha, porque o suco que solta da carne a gente não quer que ele penetre depois na massa Então a gente quer que ele vire quase que um creminho pra ficar tudo bem úmido, mas sem estragar a massa Então precisa colocar alguma farinha, tá? Aí agora sim, mão na massa e trabalha bem aí essa carne pra ficar tudo bem misturadinho, homogêneo E uma carne também bem compactada E agora a gente vai fazer aqui o nosso pãozinho do hambúrguer Então a gente vai fazer uma massa super amanteigada E pra isso a gente vai começar colocando aí na tigela a farinha de trigo tradicional e sem fermento Vai adicionar o fermento biológico seco pra pães Eu tô usando aqui o seco que é muito mais fácil de você achar nos mercados Mas se você preferir usar o fresco, você pode usar, mas você tem que usar metade do tabletinho só, tá? E a gente vai colocar também um pouco de açúcar Um pouco de sal O ovo A manteiga derretida E a gente vai começar a colocar água morna aos poucos Então coloca um pouco e dá uma misturada Coloca um pouquinho mais e dá uma misturada Até você conseguir uma massa bem firme Que não dá mais pra você mexer com a colher Chegou nesse ponto, a gente vai colocar aí numa bancada enfarinhada E vai começar a sovar essa massa por pelo menos 20 minutinhos Fazendo sempre aquele movimento de empurrar e puxar pra você Até ficar uma massa bem lisinha, bem bonita e também bem elástica Aí a nossa massa já tá pronta E a gente pode colocar dentro de uma tigela Cobrir com plástico filme E deixar aí ela descansando por mais ou menos uns 40 minutinhos Naquele local bem quentinho e abafadinho Que toda massa de pão gosta Depois que a massa cresceu Você vai tirar todo o gás que ficou nela E aí a gente vai pegar uma forma redonda De mais ou menos 23 centímetros E vai colocar metade dessa massa Dentro da forma Então a gente quer fazer todo o fundo ali da forma Então preenche tudo muito bem Aí a gente vai pegar a nossa carne moída aí Toda temperadinha E vai colocar em cima dessa massa Fazendo ali o nosso hambúrguer É sempre importante deixar um pedacinho da massa Sem hambúrguer Pra depois a massa de cima coloca debaixo Então deixa um espacinho E aí colocou todo o nosso hambúrguer aí Por cima a gente vai colocar um pouquinho de molho barbecue Eu vou colocar também tomates picadinhos sem semente E por cima disso tudo vem o que? Muitas camadas de queijo Então pode colocar bastante queijo, mussarela E aí por cima a gente vai colocar a outra metade da massa Então se você quiser inclusive Fica a dica de abrir a massa ali num rolo Pra ela ficar bem uniforme, sabe? Do mesmo espessura Todos os cantinhos Pra ficar um hambúrguer bem bonito E aí você coloca cobrindo como se fosse uma mantinha E aí dá aquela enfincadinha assim, sabe? Da mão assim nos cantinhos Exatamente como se eu estivesse embrulhando assim Uma criança, um nenenzinho, sabe? Então faz assim ó Pra ficar tudo bem juntinho Pra juntar com a massa de baixo Que vai dar super certo E pra deixar bem bonito A gente vai pincelar uma gema E salpicar bastante gergelim Aí você cobre com um paninho E deixa crescer por mais 20 minutinhos Depois desse tempo É só levar ao forno pré-aquecido A 130 graus Por mais ou menos aí 40 minutos A verdade é que vai depender muito do seu forno A gente quer que fique tudo bem dourado Então pode ser que demore mais Ou que demore menos Fica de olho pra ter certeza Que vai ficar tudo bem douradinho E bem bonito E já tá pronto E aí gostaram dessa receita Pra compartilhar com a família toda Cara vai falar que não é muito gostoso isso daí E olha só Sei que você tá aí se perguntando Mas Gi a carne vai crua Sim gente Como uma esfirra A esfirra geralmente a carne vai crua E nesse caso é a mesma coisa O que acontece é que dentro do forno Enquanto ele assa o pão Ele também vai assar a carne E 40 minutos de forno é tempo suficiente Pra essa carne ficar completamente assada Só que bem suculenta Porque pensa bem Todo aquele suco Todo o vapor que ele tá criando ali Vai deixar essa carne bem úmida e bem macia Então não se preocupa que vai dar super certo Pode fazer do jeitinho que eu te ensinei por aí E você deve tá querendo também saber a conservação Dessa maravilha, não é mesmo? Olha só Depois de assado e pronto Você pode manter aí na sua geladeira Por até 5 dias Ou você também pode congelar Tanto ele inteiro Ou em fatias Que é o que eu fiz aqui em casa Por até 30 dias Então dê uma vontade De comer um hambúrguer maravilhoso Tá lá te esperando no freezer Então congela essa maravilha Que você vai sempre ter alguma coisinha pra comer Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra receber as notificações E não perder nenhum vídeo Deixa aquele seu like Com muito amor E não esquece de compartilhar Com todo mundo esse vídeo E dá uma olhada Se você está aparecendo aqui do lado Que eu tenho certeza Que você vai gostar de algum Um beijo E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau E aí